O Rogério Ferraz Gonçalves Nasci em 1978, aqui em Paris, em Thiers, em 1994. Para mim, são as férias em Portugal. Quando uma pessoa ia para Portugal, tinha sempre os jantar familiares, as férias que a gente passava todas em família. É isso mais que me recorda. A minha formação, eu sou engenheiro informático. Eu estudei aqui em França, na universidade, aqui em França. Fiz engenheiro informático e andei a trabalhar numa empresa, é uma empresa que se chama D'Arti, que você conhece. Trabalhei lá durante 15 anos. E eu fui o fundador, criador do site d'Arti.com. Fui o que eu fiz. A iniciativa era de fazer o primeiro armazém de França. A firma tinha 200 armazéns e era para fazer o maior. Então, foi um objetivo. Depois, ao sair da informática, o meu pai tinha uma empresa de construção. Nunca recuperaste a empresa de construção, mas o objetivo era de fazer a promoção. Só que antes de fazer a promoção, tinha que fazer a construção para conhecer bem tudo o que tinha a fazer. E então, recuperei essa empresa, que era o GPF, mudámos. Hoje, fazemos todos os trabalhos. E agora, há seis anos, criamos uma empresa que se chama Allure. É uma empresa de promoção imobiliária. Hoje, fazemos promoção imobiliária aqui em França, mas com o objetivo de também desenvolver em Portugal. O meu sonho da infância era de ser piloto de linha, de avisação. Sempre, sempre gostei. Eu tinha um primo da minha mãe, que era comandante na guarda, na base aérea da guarda. Eu recordo-me ir lá, havia de ter pai uns oito anos, quando fui lá. E eu lembro-me de entrar dentro dos aviões, andava um bocado todo, porque estava todo contente e sempre quis ser piloto da linha. Hoje, o meu sonho, o objetivo, era de construir habitações, casas, para as pessoas que necessitam. Mas a custos baixos, muito, muito baixos. Fazer um bocado de ter a possibilidade de fazer casas e de pôr essas casas à disponibilidade de pessoas que não têm hoje a possibilidade de ter uma casa. Os valores inserciais, para mim, é ser honesto. É muito importante ser honesto, de ser direito, de não andar para a direita e para a esquerda. E ser mesmo honesto. E, para mim, o respeito também do ambiente, do planeta, da Terra, para mim, é muito, muito importante. Temos feito muitas coisas. Nós, a empresa Lure, o que fizemos já há quatro anos, financiamos uma empresa que se chama Le Panhe Solidaire. Le Panhe Solidaire é para permitir a pessoas de poder comer, que são panhas de fruto, que normalmente deve custar uns 30 a 35 euros. E uma pessoa mete a disponibilidade a 2 ou 3 euros, para não dar. Porque uma pessoa não quer dar, para não perder a dignidade das pessoas. E, então, é por isso que temos esse panhe a 2 ou 3 euros. Já fizemos isso em várias cidades, como Vitry-sur-Seine, Roy Man Maison, já fizemos isso. E, então, o nosso objetivo é participar para poder permitir a pessoas de poder comer. É um orgulho. É um orgulho ser português. Desde o início, era um bocado complicado quando uma pessoa andava na escola, porque quando era escolar é sempre a mesma coisa. A mãe faz homenagem e o pai é trolha. Mas eu sempre passei ao lado disso e eu sempre tive orgulho de ser português. E, para mim, é mesmo um orgulho, porque é por isso que até quero fazer projetos lá em Portugal. Eu podia muito bem ficar aqui e continuar a fazer aqui, ou ir em outros sítios, em Espanha, seja o que for. Mas Portugal, para mim, é mesmo um orgulho, porque o meu objetivo também é de ir de vez para Portugal. O que eu queria dizer é que a minha vontade era desenvolver em Portugal, de dar projetos. O que eu ando a fazer aqui em França, também gostava de fazer lá em Portugal, o que nós chamamos a parte social. Ele conheceu-lhe ideia, é uma coisa também que eu sou incapacidade de fazer lá em Portugal. Se tivesse oportunidades lá de poder trabalhar, eu desenvolvi os projetos e acompanhava também com projetos sociais.